Música No ar chegando agora mais um programa Arte Brasil e hoje com dicas boas pra vocês aí de casa, viu? A Claudio Ada vai trazer com a técnica de cartonagem este porta celular aqui. Porque hoje em dia, né, os celulares tem as telas que você precisa proteger. Olha só, fica bem protegido aqui o celular, né? Você faz de acordo com o seu celular. Tem o celular grande, já faz o maior, né? Esse aqui fica bonito. Olha que dica boa pra você presentear e também vender e ganhar um dinheiro extra. E falando em ganhar dinheiro, hoje a Heloisa Gazarian vai trazer uma dica pra vocês boa demais. Confeccionarem semijóias em casa. É possível. Vocês vão ver hoje no nosso programa, boa oportunidade também pra ter uma renda extra em casa. E aí, Cláudia? Oi, Rô. Tudo bem? Tudo. Lá no Rio foi só sucesso, hein? Você é mamico lá no stand da Toque Cruz. Ah, você também. Ô, Cláudia, mas é uma dica boa essa, hein? Bem legal, né? Você pode fazer aqui a capa de celular, não? De celular. Pra proteger. E você tava me dizendo no intervalo, antes da gente começar aqui o programa, que além da capa de celular, você também pode fazer a carteira com a mesma técnica, né? Carteira mágica, capa de iPad, caderninhos. Olha lá, ó, capa de iPad também, tablet, né? Tablet. E aqui os molesquines, né? Isso. Que você pode fazer pra guardar todas as anotações. Bacana, hein? E tudo isso utilizando aí ferramentas e máquinas ótimas que nós vamos mostrar hoje no nosso programa da Polo Plástico. Novidade, né? Novidade aqui, seja muito bem-vinda, Polo Plástico no Arte Brasil. E a Cláudia vai te ensinar tudo agora. Vamos ver? Então vamos lá, Rogério. Então a gente vai usar o papelão roller, tá? A gente vai começar pela capa, pela parte externa do porta-celular. Então a gente vai fazer uma lombada, a gente vai passar cola, cola branca, pegar um pedaço de papel craft e aqui a gente passa a espátula para não dar a bolha. Como a gente precisa daquele movimento de abrir e fechar a capa, a gente vai fazer a lombada usando a régua de encadernação. Essa distância, também pra quem não tem régua de encadernação, é de 2,1. Tá. Aqui eu tô colocando uma réguinha de 1,5 e 0,6. Certo. Passa o colo aqui no cantinho do outro papelão. Vou alinhar, ó. Depois que eu colei, eu tiro a régua e novamente eu viro aqui e passo a espátula para não dar a bolha. Esse excesso de papel craft a gente pode tirar com o estilete. E aí, agora a gente vai mostrar essa máquina de fazer os cantos, né? Essa máquina aqui, da Polo Plástico. Muito fácil de usar. E, assim, essa máquina, ela serve para fazer os cantos e também existem outras lâminas que você pode colocar aqui para dar outros formatos, tá? Ó, você tem aqui esse papelão roller, né? Isso. Que ele tá com os cantos aqui quadrados. Mas como na peça pronta o canto fica arredondado, é pra ficar mais bonito, pra ficar diferente. Olha aí. Você utiliza, então, esta máquina aqui. Isso. Que é uma canteadeira, é isso? Então, aqui eu vou posicionar aqui o papelão, ó. Uhum. E venho aqui. Só isso? Só isso. Muito fácil, não? Mas você faz muita força? Não. Deixa eu ver como é que é, então. Faz os cantos, Fô. Ah, que ótimo, porque já tem essa base aqui que nos ajuda a deixar exatamente na posição certa, não? Isso mesmo, ó. Só encostar. Deixa eu ver. Vamos ver. Tem força aqui? Olha lá. Faz a força. Isso. Não, não faz força, não. Ou é bom fazer. Aqui, mostra aqui, ó. Olha lá, ó. Aqui, ó. Olha lá. Aí, ó. Olha lá. Ó. Não tô fazendo força nenhuma. Posso fazer outra? Pode mais uma. É gostoso fazer. Vamos fazer juntos hoje. Olha lá. Cadê os contatos da Polo Plástico, então? Que esta é uma máquina lá da Polo Plástico. Gostei demais. Nossa. Você viu? O papelão é bem grosso e ela corta super fácil. Com facilidade. Não fiz força, viu? Ah, e sabe o que é bacana que eu gostei? Porque aqui, ó, você deve estar imaginando. Ih, pra onde vai esse papelão? Vai fazer uma sujeira em casa. Que nada, ó. Tem uma gavetinha aqui, ó. Onde o papelão fica tudo aqui, ó. Amagenado, tá vendo? Não faz sujeira. Fácil, fácil, fácil. Depois é só pegar e jogar no lixo. Gostou? Eu adorei, viu? E tem outra gavetinha aqui, Rô, ó. Olha lá. Pra guardar as lâminas, os acessórios da máquina. Ótimo. Nossa, gostei. Que eu queria ter uma dessa em casa, hein? Mais informações, gente? Olha, pode entrar em contato com a Polo Plástico. Ao longo desse programa, nós vamos mostrando outros produtos que a Polo Plástico tem pra você que trabalha com cartonagem e encadenação, tá certo? Bom, então depois que a gente arredondou os cantos... Fica tão bonito esse canto, hein? Você viu que legal? Olha como é que fica. Fica perfeito. Perfeito mesmo. Eu vou passar cola de um lado do papelão e com o pincel, a gente vai passar aqui no papel craft, ó. Espalha bem a cola pra não manchar o tecido. Cola branca mesmo. Cola branca. Ó, espalhei bem. Centralizo e cola, ó. Viro e aliso do meio pra fora. Eu gosto muito de alisar com a mão porque às vezes a gente vem com a espátula, faz muita força e entorta todo o desenho aqui do tecido. Ah, é? Então com a mão, ó, a gente vem do meio pra fora e cola o tecido bem suave. Agora aqui com a espátula a gente vai vincar sempre o primeiro lado que a gente já colou. Tá. E depois cola o outro. E agora a gente, com o rolinho, passa a cola do outro lado, ó. É a mesma coisa, ó. Do meio pra fora. Vou tirar aqui um pouquinho de tecido, né? Que ficou muito grande. Como os cantos são arredondados, Rô, então aqui com uma tesourinha a gente vai arredondar o tecido também, ó. Daí você seque o formato que você quer dar aí pra sua peça. Fácil de fazer, hein? E aqui nos cantos a gente vai dar uns piques, ó, com a tesoura, mas a gente não pode encostar a tesoura no papelão. Senão quando a gente virar o tecido aparece, então, ó. Ah, mostrou bem. Tá vendo, ó? Não encosta a tesoura. Nos quatro cantos. Esse é o segredo, então, pra fazer a vira do tecido ficar perfeita, né? Perfeita, ó. Então aqui eu vou começar pela lateral menor, ó. Eu vou virar o tecido onde está reto primeiro. A gente vai deixar os cantos por último, ó. Então com a espátula, ó. Vira. Virei. Ah, a Débora tá dando uma ideia boa pro dia das mães, né? Fazer de presente, porta-celular pra mamãe. Já aproveita, já compra o celular novo pra mãe. Ou já dá o celular junto, né, amor? Já dá o celular junto, né, Débora? Não vai dar só o porta-celular. A mãe merece um smartphone novinho. Ó que boa ideia, né? Vamos ver como é que é esse canto, então. Ó, então eu deixei os cantos por último. Com o pincel, a gente vem, ó. E passa a cola. E vai puxando, ó. Puxa bem pra não ficar o tecido enrugado, fica tudo retinho, ó. Só isso? Só isso. Assim vai ficar com os cantos perfeitos, hein? Enquanto você finaliza esses outros cantos, deixa eu lembrar pra você que é fã do programa, pra você que quer aprender mais sobre artesanato, tem a nossa coleção, a coleção do Arte Brasil, que é completa. São seis fascículos à sua disposição pra você aprender muito sobre artesanato com os artistas que sempre passam aqui pelo nosso programa, viu? São diversas técnicas que você aprende passo a passo, junto com o fascículo impresso e também com os DVDs. Você pode comprar agora ligando pra vitrine do artesanato. Esse é um produto exclusivo que você só encontra na vitrine do artesanato. Compre a sua coleção completa. E você que já comprou algumas edições, tá faltando completar a sua coleção, aproveite então pra completar agora ligando pra vitrine do artesanato. Ó que boa dica também de presente pra mamãe da coleção do Arte Brasil. Então, aproveite, presenteie a sua mãe com a coleção completa do Arte Brasil. É só ligar pro 11-3382-2000 ou acessar vitrindoartesanato.com.br. Daqui a pouquinho nós vamos continuar com a aula da Cláudia Oada. Rápido intervalo e voltaremos. Vamos fazer bebê, agora nos danços de uma morena, pra fazer o bem lá. Vamos fazer bebê, agora nos danços de uma morena, pra fazer o bem lá. Falando em Dia das Mães, ainda dá tempo de você participar do nosso concurso cultural de Dia das Mães, que vai presentear mamãe sortuda com uma máquina brother. Ó gente, atenção, hein? Tá chegando o grande dia, as inscrições vão até o dia 30 de abril. Então, corre porque dá tempo, viu? Você vai se inscrever através do site programaartesbrasil.com.br barra concursos. Você vai mostrar o seu diferencial. É uma parceria da Servimac com o nosso programa. É muito fácil. Você vai enviar uma foto de uma peça criativa e original. Tem muita gente falando, ah, mas eu não tenho máquina de costura. Pode ser outra peça sem ser patchwork? Claro que pode, viu gente? Todo mundo pode participar desse concurso cultural. Então, você vai mandar pra produção a sua foto. Vai ter toda uma votação através do Facebook. E a foto mais curtida lá no Facebook vai ganhar esta máquina brother. Ô beleza! Faça a sua inscrição, então, até o dia 30 de abril. Acesse hoje mesmo, programaartesbrasil.com.br barra concursos. Que a sua mãe merece, né? E você que é mãe, avó, também merece. Tia, merece. Hoje a Claudioada trazendo aqui pra gente o porta-celular de cartonagem. Olha só. Esse celular é chique, né? Pode ser o celular aqui. Aquele celular mais básico. Pode ser, né? Pode. Cabe todo celular aqui. Você pode fazer qualquer tamanho de celular, de acordo com o celular que você tem aí na sua casa. Pode fazer também, com a mesma ideia, porta-tablet, né? Que bacana. Certo? Vamos continuar, então? Vamos lá. Ah, deixa eu ver como é que ficou, que você virou os cantos. Olha como é que ficou o resultado que a gente mostrou no bloco anterior. Fica perfeito, hein? E agora, Claudio? Acabamento? Você viu que quando a gente abre a capinha do celular, eu fiz um bolsinho. Então, de repente, a pessoa quer ir almoçar, coloca o cartão do banco, coloca um dinheirinho, né? Ah, isso é verdade. Então, a gente vai fazer esse bolso agora. Aqui, ó. Não tinha nem visto. Cadê? Deixa eu pegar um papel. Dá o dinheiro aí, Débora. Libera a verba aí. Tá todo mundo duro. Pra eu mostrar o bolso. Um papel, um pedaço de papel, qualquer coisa pra eu mostrar o bolso aqui. Ninguém tem nada, nenhum dinheiro. Dá aí, Maurício, a onça. Libera a onça, o peixe, a tartaruga, sei lá o quê. Enquanto vocês arrumam um dinheiro, um papel aí, vamos continuar. Como é que faz esse bolso, então? Então, o bolso, a gente fez com o papel cartão, tá? De um lado, eu deixei reto. Certo. E do outro lado, eu arredondei aqui na máquina. Tá. Pena que você já trouxe pronto, senão já ia usar a máquina aqui da forma de plástico. Você gostou, né? Claro, adorei. Então, tem o papel cartão maior e o menor, que eu fiz a mesma coisa, ó. De um lado, eu arredondei e do outro, eu deixei reto. Tá. Tá? Então, esse papel cartão maior, eu arredondei os cantos, dei os piques e virei e colei três lados aqui do papel, ó. Uma lateral maior, eu deixei aberta e com mais tecido, ó. Mais ou menos uns dois dedos de tecido. Certo. E essa parte menor do papel cartão, a gente só virou e colou essa parte reta aqui, ó. Certo. Tá? Chegou o dinheiro, ó. Ah, chegou? Ó, ó, que belo dinheiro que chegou. Só que eu não sei... Ah, já deixa aí. Eu não sei de quem que é, não vai ter troca, viu? Não vou devolver. Ó aqui, ó. Ó que prático. Ó só. Pronto, já colocou o dinheiro. Já sai, põe o documento. Porque hoje em dia, né, você só sai com o celular na mão, tá? Você quer carregar aí, ó. Pronto. Ó que prático. Já põe a onça aqui dentro, hein? De quem que é esse dinheiro? Ah, Maurício, vai perder o cinquentinha. E agora, Cláudia? Bom, então agora assim, ó. Eu coloco o papel cartão menor e a maior, ó. Eu coloco bem em cima, bem certinho, ó. Certo. E aqui a mesma coisa. Eu vou virar a parte reta primeiro. Hum, né? E com o pincel, eu vou passar cola aqui nos cantos e puxar o tecido, ó. Da mesma forma. Da mesma forma que a gente fez aqui a parte externa. Dos dois lados, ó. É fácil de fazer, não? Muito fácil. Legal que dá pra fazer várias capinhas, né? É, pode fazer com várias estampas de tecido. Várias estampas. Então, depois que eu fiz o bolso, eu vou passar cola aqui, ó. Na parte de trás. Agora eu posso dar uma caprichada, porque eu vou colar papel com papel. Então, não tem problema de manchar o tecido, ó. Pra colar bem, né? Isso. Ó, eu dou uma centralizada aqui. E cola. Passo a cola aqui, ó. No meio. E aliso aqui o tecido. Eu sempre viro e dou uma vincadinha aqui com a espátula pra ficar bem colado, ó. E agora, do outro lado, é onde vai o celular. Tá. Tá? Aqui, a mesma coisa, ó. Olha. De um lado, eu arredondei os cantos aqui com a máquina. Uhum. E do outro lado, eu deixei reto. Certo. Tá? Virei e colei todos os tecidos. E aqui, eu marquei uma distância de dois centímetros de cada lado, pra gente posicionar o elástico. Então, a gente vai usar cola instantânea, ó. Um elástico de dez centímetros. E a gente reforça aqui com a fita crepe, ó. Esse elástico, a gente pode puxar bem, tá? Uhum. Pro celular ficar bem preso. Firme. Firme pra não cair. Então, ó. Puxa o elástico. E reforço com a fita. Olha lá. Agora, tá quase pronto, hein? Quase pronto, tá? Então, agora aqui, eu centralizei aqui o meio, fiz uma marquinha. Uhum. E vou furar. Pra gente colocar o elástico. Que eu acho que vai dar a volta e fechar essa capa. Isso, e fechar a capa. Você fecha com o quê? Com... Com ilhós. Ilhós? Ó, dou uma puxadinha. Cuidado só pro elástico não torcer. Tá. Só colocar o ilhós. Só colocar o ilhós. E aí, vem colando aquela... Isso. Vou só apertar aqui, pro elástico não escapar. Corta o excesso aqui, ó. Só colar e pronto. E aqui a gente vai passar cola. E aí, já fica pronto. Tem que posicionar aqui, ó. E colar. Pronto. Ó, que fácil. Gostei, hein? E o melhor é, como eu falei, dar de presente pra mãe, já dar com a notinha e com o celular, viu? Ô, gente, olha. Eu quero falar um pouco da Polo Industrial pra vocês. Que é a mais nova parceira do Arte Brasil. Sejam muito bem-vindos. A Polo Industrial, que é uma empresa que está há 42 anos no mercado, produzindo ferramentas e materiais pra você que faz cartonagem e trabalha com encadernação, viu? A Polo Plástico tem várias máquinas. Tem várias máquinas. Inclusive, eu quero mostrar a primeira máquina, que é a Wireband. É isso? É uma máquina perfuradora e fechadora pra você colocar espiral de arame duplo, produzida por passos, não? Isso mesmo. Olha que maravilha. Você mostra ali os caderninhos, ó. Com espiral. Eles têm as espirais também, né? Então, é fantástico, viu, gente? Uma variedade de cores, né? Muitas cores pra vocês. Olha, e tamanhos. Na verdade, esse que a gente tá vendo não é o espiral, né? É o... Na verdade, assim, a gente pode chamar de espiral com arame duplo, né? Espiral com arame duplo. E tem também aquele espiral tradicional que a gente já tá acostumado, né? A Polo Plástico também tem a guilhotina semi-industrial, que tem capacidade pra cortar 100 folhas por vez, viu? Ela possui esquadro e balancinho. É perfeita. E também tem várias outras máquinas e ferramentas que vale a pena vocês entrarem no site poloplástico.com.br e conferirem. Interessante que a Cláudia tava comentando que tem até guilhotinas, você pode cortar, né? O papelão rola, né? Qualquer dia eu vou trazer aqui pra mostrar pra todo mundo. Todo mundo me pergunta, ah, mas com o que a gente corta o papelão? Gente, a Polo Plástico tem a guilhotina que corta o papelão. Ô, beleza! Gente, mais informações... Ah, e tem também essa, muito bem lembrado pelo Maurício aqui, ó, que a Cláudia utilizou, que é a canteadeira, viu? Além dessa canteadeira, tem também uma outra canteadeira ali, que aquela é diferente dessa, né? É, na verdade aquela é um pouquinho mais simples, ela só faz o... só arredonda os cantos. O legal dessa é que essa daqui tem uma variedade de lâminas, né? Que você pode fazer vários cortes. Mais informações, então, tá aí o telefone da Polo Plástico pra vocês, é o 11 36 12 42 21. E tem também o telefone, outro telefone que é o 341 4200 e o site poloplástico.com.br. Aproveitar pra mostrar aqui os cadernos que a Cláudia Uada trouxe, todos feitos aí com essas espirais e com as máquinas da Polo Plástico. Brasil, entre em contato com a Polo Plástico ou visite o showroom da Fábrica, certo? Vale a pena, é só acessar, então, poloplástico.com.br. Rápido intervalo e já voltamos! Já de volta com a Arte Brasil, agora uma oportunidade boa pra você mudar de vida e quem vai trazer todas essas dicas é Elô. Tudo bem, Elô? Tudo bem, Rogério? Quanto tempo, que prazer recebê-la aqui no nosso programa. Obrigada, obrigada. É possível confeccionar peças maravilhosas, verdadeiras semijóias em casa, não? Nossa, totalmente possível, uma super oportunidade, né, pras pessoas que querem uma renda extra ou porque uma renda principal, né, dá pra ganhar bastante dinheiro, facílimo de fazer, produtos maravilhosos que você vai poder aprender aqui agora comigo e depois ter um acompanhamento em casa partindo dos nossos cursos. Quer ver a peça? Olha só a Yolanda aí utilizando as peças que a Elô vai nos ensinar hoje. A Yolanda e a Jennifer aqui com a gente hoje. Vamos ver então as peças da Yolanda, que é um colar, é isso? É um colar. Esse colar, Rogério, é um colar super prático de ser feito, tá? É um colar feito com uma pedra natural, uma pedra tá ágata, linda, né? E ela tem um colorido muito especial, ela dá um tom meio fúcsia, né, que tá usando bastante agora. E a gente tem esses elos aí, que são elos encaixáveis. É uma peça super prática, eu vou mostrar pra vocês como faz aqui. É muito rápido, tudo com banho de ouro, tá? E a gente trabalha também com uma corrente, rabo de rato, uma corrente bem bonita, tá? Ela tem muito brilho e fica assim um trabalho delicado, porque apesar da peça, o pingente, ele ser grande, a corrente é fininha, né? Quer ver, ó? Vamos mostrar no geral assim a corrente, tá vendo? Fica delicado, né? Então você tem um efeito delicado. E o brinco pra compor, né? Como esse colar é um colar que ele acaba não sendo tão cheio, ele é mais longo, a gente pode usar um brinco um pouco mais volumoso, tá? Certo. Nesse caso a gente escolheu umas cores também bem legais, que também, elas são cores que trabalham, trabalhadas na joalheria também usam essas cores, tá? Essas pedras, inclusive. A gente tá aí com uma ágata vermelha, a gente usou um verde jade e a gente usou uma onyx, tá? Então são pedras que esses tons, eles são fortes, mas eles combinam entre si, eles dão um efeito muito elegante. E é trabalhada, né? Olha só. É, a pedra toda facetada, né? E também um brinco muito tranquilo de fazer, vou mostrar aqui. Pô, Elô, posso ser sincera? Em casa você aí também tá pensando, a gente vê essas peças maravilhosas, peças que a gente vê nas atrizes de novelas, nas lojas, em revistas, a gente fala, mas será possível confeccionar essas peças em casa? Super possível. É? Super possível, nossa. E essas peças que a gente mostra aqui, né? Muitas delas realmente também são as atrizes, né? É, né? A gente tem esse trabalho também, eu já trabalho nesse mercado há 30 anos, né? Hoje ensino as pessoas a fazerem também, mas a gente também coloca na TV, coloca nas novelas, né? Que maravilha, hein? E é exatamente desse jeito que eu vou fazer em casa, peças bonitas assim. Peças lindíssimas, até mais, são muitas, são várias peças bonitas. Que dica que você vai trazer pra gente, então? Você quer mostrar, Jennifer? Ah, vou mostrar, Jennifer. Vou mostrar só pra gente ver uma avaliação. Já que a gente tá falando em peças, né? É, inclusive das pedras e tal, né? Aqui a gente, com a Jennifer, ela tá com o colar todo franjado, né? Olha! É, porque as franjas agora é uma tendência forte também no mercado, tá usando bastante nas joias, nas semijóias, né? Então a gente tem uma franja bem brilhante aí, é um produto diamantado, ele é todo, ele tem um polimento diferenciado, então dá um efeito legal. E o brinco, é um brinco também super bonito, tá? Onde a gente usa pedra ametista, né? A gente fala aqui de pedra, isso, pedra, aquilo. Gente, mas é um produto com preço acessível, né? E possível de ser feito, de fazer em casa. E a gente tem aí também, o brinco também com as franjas, tá? Ótimo! É, Jennifer, com o olhão dela, olha como fica feio. Tudo é possível graças aos custos da DB Art, né? Exatamente, é. Vamos lá, então. É, vamos começar pelo colar, então, tá? Tá. É super fácil de fazer, tá? Então, a gente tem aqui alguns elos, né? Que são uns elos encaixáveis, ó. Certo. Tá vendo? A gente consegue encaixar esses elos, ó, vai encaixando um no outro. Vou fazer um pouquinho, ó, mais durinho, mas, ó, tá vendo? Certo. Você vai formando uma corrente, né? E aqui, a gente tem essa pecinha aqui, ó, que é tipo uma canequinha, tá dando pra ver? Uhum. Tá? Aí, a gente vai lá, abre um pouquinho ela, ó, abre com o próprio alicatinho, né? Certo. E encaixa também aqui, ó, tá? E essa pecinha é só pra dar um acabamento no produto, tá? Tá? Ó. Aqui você já vai, encaixa o elo de novo, outro elo, ó. Tem que forçar um pouquinho, ó. Tá? Até aí, acho que tá fácil, né? Uhum. Muito fácil. Essa abraçadeirinha aqui, que é uma tipo de uma canequinha, a gente vai apertar ela, tá? Vamos apertar aqui assim, ó. Tá? E agora, a gente vai trabalhar a pedra, tá? Até aqui não tem nenhuma ciência, né? Não, tranquilo. Super fácil. Aqui, a gente vai pegar esse material aqui, que é um fio, que já tem um banho de ouro. Certo. Tá? Então, nós vamos, é, tá fazendo o seguinte, é um, a gente chama de nó de joalheiro. Como é que é? É, é o seguinte, a gente vai pegar o fio, dá uma viradinha aqui, ó, só pra poder segurar, pra não correr, tá vendo? Uhum. Aí, você vai, faz uma voltinha aqui, tá? E começa a já, a girar. Tá dando pra ver aí? Perfeito. Tá? Até aí, já tá ok, girou. Eu já vou fazer o seguinte, eu já vou encaixar esse fio aqui, ó, a pecinha já aqui, ó. Ó, deu pra ver? Ó. Tá? Encaixo, eu vou fechar melhor, porque deixei um pouquinho aberto pra encaixar mesmo, né, ó. Eu sempre dá uma viradinha aqui, pra não ter problema de soltar nada. Fecha bem. Tá. Bem fechadinho, tá? Você vai lá, corta o excesso desse fiozinho aqui, ó, tá? Uhum. E prende aqui, ó. Já prendeu, tá vendo? Tá preso, ó. Só isso. Só isso, tá? Aqui, você vai fazer o acabamento igual, né, que também ainda é o nó de joalheiro. Ó. Vai pegar aqui, faz isso aqui. Virou, tá? Torceu, né? Pega o fiozinho que sobra e vai passando assim, ó, dando uma voltinha. Várias voltinhas, pra ficar firme. Certo. Tá? Ó. Aí, vai lá, corta também o excesso do fio que sobra, ó. Tá? Dá uma fechadinha aqui, pra não ficar esse acabamento feio, né? Você guarda. Uhum. Ok, tá? Aqui, você vai pegar outra abraçadeirinha, vai encaixar, ó. Encaixa aqui. Só encaixar. Só encaixar. É só pra poder... Isso aqui, na verdade, nem precisaria. Se você não puder, você pode pôr um elo, se você não tiver acesso a alguns materiais, né? Uhum. Que também daria certo, né? Mas eu acho que aqui dá um acabamento mais bonito. Ó, tá? Certo. Ó, que lindo. Ó, que bonito que fica, né? Aí, é só colocar um... Super lindo. Aí, aqui, a gente vem com a corrente. Colocou a corrente, já tá pronta? Colocou a corrente, tá super pronto. Que facilidade. Tá vendo, ó? Você vai ter esse lindo colar. Pode usar a corrente que você quiser. Olha a qualidade do material, né? Isso é super importante. Ó, você vê aí, você fez... Aqui, a gente fez em tempo real. Em poucos minutos, hein? Poucos minutos, né? Ô, maravilha. Agora, eu quero falar com você aí de casa. Porque você, você quer uma oportunidade pra ganhar um bom dinheiro? Claro que você quer, né? Uma oportunidade pra mudar a sua vida? Então, a oportunidade tá aqui, gente. Com os cursos da DB Arte. A DB Arte tem 15 anos no mercado, gente. Já mudou a vida de milhares de pessoas. Chegou a hora de mudar a sua vida também, viu? Então, aproveite. Você pode entrar em contato com a DB Arte. Através dos telefones que tá aparecendo aí no seu vídeo. Ligue agora. Tem a ligação gratuita pra você de qualquer lugar do Brasil. 0800-777-8100. E também pra você de São Paulo, capital, tem um telefone exclusivo que é o 11-299-7-9001. Com os cursos da DB Arte. É fácil, gente. Você pode ter, ganhar muito dinheiro, um lucro surpreendente no mercado que cresce cada vez mais, viu? Vocês estão vendo aí. Vocês vão receber dois livros, um DVD com imagens ilustrativas, vão alicates, cola especial, embalagens, kits pra você montar suas 30 primeiras peças de semi-joias. Porque são verdadeiras joias, né? Nossa, Elô, ó que maravilha. Ah, Elô, e tem novidade hoje, viu? Tem presente. Atenção pra quem comprar hoje e falar que tá assistindo ao Arte Brasil. Você vai receber duas coleções adicionais com kits pra você fazer mais 20 peças, viu? No total, com esse curso, então você faz 50 peças. Que maravilha! Tudo de bom, hein? Então ligue agora pra 0800-777-8100 ou quem tá...